Por isso que a gente não pode fazer a paulogia da ignorância. Porque acontece isso também no debate moderno do Brasil, que é os políticos com preguiça de estudar, de se assessorar, de coisar, ficam razoavelmente simplificando o discurso. E quando são pilhados no despreparo, fazem a paulogia da ignorância. Dizem, olha, o nosso povo não entende de economia e eu sou só uma pessoa do povo. Então, quando eu for presidente, eu contrato um experto. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Então, quer dizer, eu vou eleger um camarada que não sabe dar as ordens e ele vai contratar um cara que eu não elegi para dar as ordens na economia? Ora, isso é o que está acontecendo hoje. O Michel Temer não sabe patavina de nada, porque sempre foi um politiqueiro miúdo, eu tenho esse conhecimento dele há muitos anos, que fazia da vidinha de deputado menos votado dos 71 deputados de São Paulo a vidinha dele. E, de repente, é escolhido para capitanear um golpe. Aí escolhe o Meirelles, que era ninguém menos do que o presidente do Banco Central do Lula. Espera um pouquinho. Não tem um golpe de Estado acontecendo no Brasil? E esse golpe não foi contra o PT, contra o Lula, contra a Dilma? Não fomos denunciando, brigamos para cacete, não sei o que e tal? E o homem que comandava a economia do governo do Lula é o mesmo que comanda a economia do governo do golpe? Será que sou eu que estou errado? Não tem uma coisa estranha nisso aí, não? E agora nós descobrimos o seguinte, que o Meirelles tem a poupança dele todinha, mais de uma centena de milhões de dólares, guardado num paraíso fiscal no Caribe. Ou seja, o chefe da Receita Federal brasileira, por baixo, guarda o dinheiro dele num lugar que não paga imposto. O chefe do Banco Central, que administra a taxa de câmbio, guarda o dinheiro dele num lugar acolá, onde ele guarda, protege o dólar, protege o dinheiro dele, sem a ameaça da moeda que ele guarda aqui. Aí a resposta cândida e simples, mas isso é legal, perfeitamente, é legal, mas isto é, está declarado, perfeitamente, isto é legal, isto está declarado. E daí? Imagina se eu, ou Lula, tivesse dois tons e 40 centes guardado numa off-shore, num paraíso fiscal lá fora, se a gente já não estava esquartejado aqui pela grande mídia brasileira. Mais do que frito esquartejado e salgado os pedaços para não nascer nada, como fizeram com tiradentes. Isso tudo vai revelando para nós a impostura em que as coisas estão fazendo.